Nós vamos reorganizar a gestão da saúde municipal para garantir que todos os bairros tenham atendimento de qualidade. As unidades básicas de saúde serão centros de convivência comunitária, com a participação da população na gestão. Também vamos ampliar para 80% a cobertura da estratégia de saúde da família, reorganizando e garantindo que as equipes atuais estejam completas. Essas equipes trabalharão com busca ativa e controle epidemiológico, com o objetivo de reduzir indicadores de vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. O fechamento de postos pela atual gestão deve ser reavaliado. Há muito por ser feito. Garantir o atendimento integral de saúde bucal, fortalecer o centro de atendimento psicossocial, ampliar farmácias, reestruturar o SAMU, retomar o projeto de implantação da maternidade do Hospital da Restinga. E esses são apenas alguns exemplos. Também vamos reorganizar e ampliar a oferta de especialidades no SUS, garantindo a diminuição gradual da fila de espera. É nossa meta garantir que o teleagendamento de consultas chegue a 100%. Também queremos garantir a implementação de uma política pública de saúde para as mulheres. É possível fazer, acredita!